Boa tarde, Fabiola. Prazer estar aqui contigo de novo. Bom, você que é especialista na vida secreta de Jair, o podcast que segue no ar, trazendo todos os detalhes da vida de Jair Bolsonaro. E hoje você fala sobre, na sua coluna no UOL, você fala sobre a lua de mel dele, de Michele Bolsonaro? Então, Fabiola, cada vez menos secreta a vida do presidente, hein? Vem tudo à tona. Então, tem um livro que está saindo agora e está já em pré-lançamento na Amazon, de quatro colegas jornalistas, o Eumano Silva, o Lúcio Lambranho, o Edson Sardinha e o nosso colega aqui no UOL, o Eduardo Militão. Chama Nas Asas da Mamata, a História Secreta da Farra das Passagens Aéreas no Congresso Nacional. E o que tem no primeiro capítulo que a gente teve com exclusividade é o que eu estou publicando na minha coluna. Eles conseguiram planilhas das companhias aéreas de um período de 2007 e 2008, onde vários deputados fizeram o que queriam com passagem aérea, usando para passeio, férias, comprando passagem para parentes. E a história mais curiosa é justamente do presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte ao casamento dele no civil com a Michele Bolsonaro, que foi em 28 de novembro de 2007, o presidente, agora, na época deputado federal, viajou junto com a Michele para Foz do Iguaçu, no voo da Gol. Custou uma das passagens de ida deles, porque o registro de volta até a gente, ali no livro pelo menos não estava mencionado, mas custou R$ 1.700 e foi pago com cota da Câmara. E o que mais chama a atenção, sabe, Fabíola? Teve essa história da lua de mel, mas os jornalistas também apontam que passagens para o Flávio Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro, que já eram parlamentares na época, em 2007, o Carlos já era vereador, o Flávio já era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, também compraram passagens com a cota do pai na Câmara, para ir para Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, assim, para nenhuma atividade parlamentar que tivesse registro. E mesmo assim, a Câmara dos Deputados pagar por uma passagem aérea para o filho de um deputado federal, fica um pouco, assim, no mínimo, um questionamento sobre a ética disso, porque as regras eram muito pouco precisas na época. E aí, Fabíola, isso tudo foi um grande escândalo, né? Não é só o presidente, que era deputado naquela época, que comprou passagem dessa maneira. Vários outros deputados também fizeram isso, senadores. Em 2016, o Ministério Público Federal denunciou 400 deputados por práticas desse tipo. A maioria desses casos acabou arquivado na Justiça, ainda tem alguns processos em tramitação, mas o do presidente, inclusive, que também foi denunciado por essa prática, acabou arquivado. E aí fica, né? Então, o questionamento sobre a impunidade, né? Enfim, é mais um caso de peculato, né, Fabíola? Mal uso do dinheiro público. Mal uso. Então, fica a história para quem quiser conhecer o livro dos colegas. Aliás, eu coloco o livro aqui também para as pessoas verem. Ô Ju, até eu estava falando mais cedo, hoje, com o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, sobre esse assunto mesmo. Ele falou, olha, isso daí realmente foi um escândalo, mas eu acho que também já é uma página virada, porque a gente já corrigiu isso. Mas até falou sobre o número de assessores, né, que os deputados federais têm. Ele falou, não precisa de tudo isso. Não precisa ter 20 assessores em Brasília. Não precisa ter 10 assessores no Rio de Janeiro. E falando sobre a necessidade de se discutir, né, essa verba de gabinete que eles têm, essa verba para tudo. É verba paterno, é verba para a saúde, é verba para não sei o quê. E é realmente um absurdo. Essa sua reportagem, ela traz esses detalhes, mas isso daí também não vai render mais nada para o presidente, né? Mais para a população mesmo saber. Mas não tem mais investigação sobre isso, porque isso já foi arquivado, como você disse, né? Tem alguns processos pequenos, segundo os colegas, que ainda estão tramitando. Agora, Fabíola, também, assim, eu não sei se, eu não consegui ler, eles me cederam com exclusividade, porque vão lançar o livro na próxima semana, o primeiro capítulo. Tem mais novidade no livro, que a gente ainda não sabe. Eu não sei se, eventualmente, alguma coisa nova que surgiu ali pode gerar algum tipo de investigação nova. Mas, aproveitando isso que você falou sobre o Rodrigo Maia, tem dito que é página virada. Nossa, Fabíola, eu fiquei até impressionada. Porque, assim, o Ministério Público Federal cobrou 50 milhões de reais nesses processos. Virar uma página com 50 milhões de reais, que foi para o lixo, assim, sabe? Com viagem para o exterior, Miami, Nova Iorque. Não, o que ele quis dizer, até para eu deixar claro aqui, né? Não tenho as aspas certinhas, porque não me lembro. Mas, o que ele disse é que, por exemplo, isso não está mais acontecendo. Ah, entendi. Entendeu? Agora, não de que, ah, essas pessoas não têm que devolver o dinheiro, ou que não tem que ser apurado. Não foi isso. Ele falou assim, e ele falou exatamente o que você disse há pouco. que, diante do escândalo que foi revelado há alguns anos, eles mudaram isso, sobre essa verba, essa coisa livre para eles viajarem. Porque, como você traz no seu artigo, né? Quer dizer, viagem para Florianópolis, todos os filhos. E assim foi. A gente tem vários casos, né? De deputados que levam sóbria. Sabe, Fabíola, uma coisa que também ajuda muito? As regras da Câmara mudaram de lá para cá, mas também a questão da transparência. Hoje, quando você entra no site da Câmara e do Senado, você consegue ver quais são as passagens que os deputados e os senadores usaram, né? Para ir para as suas bases eleitorais, depois da semana em Brasília. A maioria deles não mora em Brasília, passa a semana lá. Mas o ano passado... Não, desculpa. Agora eu estou em dúvida se foi de 2019 ou 2020. Mas, nesses últimos dois anos, pelo menos, teve um caso do senador Flávio, que teve que devolver o valor de uma passagem que, se eu não me engano, foi para Fernando de Noronha, que ele comprou com a cota parlamentar do Senado. E, enfim, ele também não foi lá fazer... Era um feriado, foi fazer turismo. E aí foi descoberto, a imprensa publicou. E aí, enfim, ele disse que ia devolver, retarcir, que tinha sido um erro. Mas, para você ver como, ainda, de algum jeito, acontece e acontece na família do presidente Jair Bolsonaro. É, é muita coisa. Juliana Adalpiva, uma ótima sexta-feira para você. Um bom final de semana. Obrigada por você aparecer por aqui. Bom fim de semana, obrigada por estar aqui contigo outra vez e até a próxima.